E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer a aula 10 do nosso curso gratuito que está chegando na metade serão 20 aulas disponibilizadas de forma gratuita aqui no canal no YouTube para vocês e também terão todas as aulas lá no meu site sérgiofreitas.net se você ainda não conferiu nenhum outro vídeo do curso gratuito, volta aí e confere, se você ainda não estiver inscrito no canal se inscreve, deixa o like no vídeo se gostou, se não curtiu, pode deixar o dislike, fique à vontade e bom tempo que você também ative as notificações para receber todos os vídeos aqui que eu postar para vocês e vocês não perderam nenhum conteúdo e nos comentários deixar o feedback, deixar a sua opinião, deixar alguma dúvida que vocês tenham e compartilhar com seus amigos apostadores também, beleza galera? Separei aqui como fazer uma boa gestão de banca, essa vai ser a parte 2 das nossas aulas sobre gestão de banca que eu dividi em 3 partes na última aula eu falei sobre a importância de você ter uma gestão de banca e se familiarizar e ter aproximado isso como se fosse uma empresa sua para que você possa cuidar e que sua empresa possa dar certo, beleza? É complicado, eu sei, porque no mundo onde a maioria das pessoas são endividadas como é o nosso país ter uma gestão de banca e controlar bem dinheiro é um pouco difícil, as pessoas não sabem lidar com dinheiro as pessoas que ganham pouco não conseguem sobreviver na maioria das vezes com o pouco que tem é difícil ter uma pessoa que ganha pouco e é organizada para conseguir pagar as suas coisas dentro do que ele pode fazer geralmente as pessoas que tem pouco dinheiro são as mais ousadas e querem comprar coisas que às vezes nem podem ou até as pessoas que podem comprar, existem várias pessoas que recebem um salário bom, por exemplo, médicos, advogados que recebem acima de 20 mil reais que os custos que ele tem é proporcional ao salário que ele ganha então o mesmo cara ganhando bem ele acaba gastando muito, ele acaba sempre comprando roupa de marca querendo morar em um lugar bom, querendo ter carrão, viajando para lugares caros e com isso ele acaba aqui não tendo dinheiro sobrando e muito menos poupando esse dinheiro então é difícil ver uma pessoa que tem os seus gastos controlados aqui nesse país são poucas as pessoas que conseguem fazer isso e trazendo isso para as apostas esportivas é bem difícil também, até por isso que a gente tem que bater sempre nessa tecla insistir e falar sobre gestão de banca porque isso é muito importante para que você possa ter sucesso nas suas apostas beleza? vamos lá, separei aqui o método amador, martinale, gestão de banca fixa, variável e percentual vou explicar cada uma delas e citar alguns exemplos para vocês para que vocês possam identificar aqui qual é o melhor para você no ponto de vista de vocês, vou falar a minha opinião também e principalmente os prós e os contras de cada forma aqui que você tem de gerenciar a sua banca, beleza? começando aqui pelo método amador, eu já falei isso várias vezes lá no início, na primeira aula já falei isso em como criar o método de validar, já falei isso na última aula sobre o processo teórico da gestão de banca e aqui na prática também vamos colocar alguns exemplos aqui para que vocês possam entender de fato que vocês precisam ter uma gestão nas apostas de vocês, beleza? vamos supar aqui, vamos dizer que o Joãozinho não, o Stuart, Stuart tem uma banca aqui de R$100,00 R$100,00 é a banca do Stuart, Stuart não faz gestão de banca, Stuart aposta de qualquer valor se ele vê que é interessante apostar, ele vai lá e aposta e a depender da ordem também ele aposta um valor mais alto, da confiança que ele tem, ele vai aumentando o valor da aposta então vamos supor aqui que o Stuart, na primeira aposta, ele apostou aqui R$20,00 R$20,00, vamos supor que ele utilizou a de 2, dificilmente ele vai utilizar, né? mas com a de 2, Stuart dobrou o capital, né? ele foi para, se ele apostou R$100,00, ele tem uma banca de R$100,00, ele apostou R$20,00 R$120,00 de banca, beleza? R$120,00 é a banca do Stuart, beleza? ele gostou, R$20,00 eu ganhei R$20,00, então eu vou aumentar um pouquinho o valor porque aí eu chego a R$200,00 mais facilmente porque o que as maiores das pessoas iniciantes querem é isso querem dobrar o capital, querem triplicar a banca em uma semana querem chegar a determinado valor, querem ganhar muito apostando pouco então ele vai lá aqui, ó, de R$120,00 que ele tem, ele pega R$50,00 desses R$50,00, ele vai acabar perdendo ele vai apostar aqui e vai perder então se ele tinha R$120,00, ele vai passar até R$70,00 frustrado, né? com essa, com, por ter perdido R$50,00 ele não, não se contenta ele vai lá tentar recuperar o valor que ele perdeu ele vai apostar todo o valor da banca dele ele vai lhe dar uma unha aqui, ó com R$70,00 e a gente já sabe o final dessa história, né? ele pode até acertar da primeira vez de R$70,00 ele vai pra R$140,00 se ele pega a odd 2, né? se ele pega a odd 2, ele vai pra R$140,00 ele gostou disso, se sentiu bem, né? se sentiu realizado, feliz tá se achando caro agora depois de ter dobrado o valor, né? ele quase que perde tudo aqui, ó chegou a ganhar mais depois perdeu e agora tá ganhando, né? viciado em fazer a win ele vai lá e dá outro R$140,00 né? ele vai apostar o R$140,00 no jogo e ele pode até acertar, né? quanto mais ele acerta pior pra ele porque ele vai aqui, ó R$140,00 ele vai pra R$280,00 gostando do que tá acontecendo com a bancadeira ele vai dar outro a win aqui, ó e vai chegar uma hora que ele vai perder tudo vai ficar sem nada isso é o que acontece com quem tenta recuperar a aposta isso é o que acontece com quem dá a win por isso que eu já falei pra vocês não façam a win tenham controle do capital não é porque você tem pouco que você vai ter que apostar toda a sua banca pra tentar dobrar rapidamente né? é difícil, é complicado você ter pouco e querer ganhar muito você tem que entender as suas condições de sua realidade e aprender a ter paciência disciplina pra que você possa entender como é que funcionam as apostas e poder ganhar com isso a média e a longo prazo beleza? se você aposta dessa forma aqui, ó você tá fadado a quebrar várias bancas eu quebrei eu quebrei várias bancas no início eu perdi até as contas de quantas eu quebrei porque eu fazia isso né? eu pegava um valor pequeno R$20,00 R$50,00 R$100,00 esses eram os valores das minhas bancas e por esses valores serem pequenos porque era o que eu tinha naquele tempo eu não tinha comprometimento com o valor que tinha lá disponível e simplesmente fazia o que eu queria postava metade um texto toda a banca e sempre acabava quebrando e eu passei a não quebrar mais banca quando eu passei a ter controle desse capital e passei a gerir minha banca da forma correta beleza? então, ó isso aqui é um exemplo prático que você não deve fazer nem dar win muito menos recuperar régua você tem que ter um padrão de stake esse padrão não pode chegar a um valor de 5 vezes a sua banca 5 vezes se você multiplicar por 5 já chega o valor da sua banca é um valor muito arriscado é uma aposta muito agressiva e você tem que ser um pouco mais conservador para que você possa ter um sucesso nas suas apostas beleza? e aqui tem algumas formas de você gerenciar a sua banca eu coloquei aqui o martingueio o que é o martingueio? ele consiste em você apostar uma porcentagem da sua banca e sempre que você perder um valor você vai lá e dobra você dobra o valor da sua aposta beleza? então vamos supor aqui que você faça apostas com 4% da sua banca com uma banca de 100 reais beleza? por que eu estou dando exemplo de 100 reais? porque 100 reais é a mesma coisa de mil é a mesma coisa de 10 mil o que muda ali você vai fazer a gestão de banca do mesmo jeito com esse valor o que muda é que as condições de quem tem uma banca de 100 reais ou 50 é diferente da realidade de quem tem uma banca de 10 mil ou de mil se ele pode ter porque faz parte das condições dele de ter uma banca naquele momento você não pode querer ultrapassar essas barreiras estou tendo um exemplo aqui de 100 reais porque a maioria das pessoas utilizam banca de 100 reais e aqui nós temos 4% da banca então se eu tenho uma banca de 100 reais e eu faço uma aposta com 4% eu vou estar apostando sempre 4 reais da minha banca e aí eu tenho aqui ó green green red green red 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 1, 2, 3, 4, 5 vamos supor que você tenha 6 reds você tem aqui ó nas primeiras 4 aposta você tem 3 greens mas depois vem uma sequência ruim e como pode acontecer também você pega uma sequência boa aqui de 6 greens seguidos beleza então vamos supor aqui ó você está com 4% da sua banca né você vai utilizar esse valor de esteio você vai apostar aqui ó 4 reais eu vou colocar sempre aqui o valor vou ter que mudar o pincel pra ficar mais fácil 4 reais você vai ganhar sua banca vai pra esse aqui ó 104 vai apostar 4 reais beleza aí aqui você aposta mais 4 sua banca vai pra 108 aí aqui você aposta 4 sua banca ela volta pra 104 aí você aposta aqui mais aí você aqui você vai aumentar o valor da aposta né vai apostar 8 pra você recuperar esse récord que você perdeu e desses 8 que você vai apostar você volta aqui ó aí você vai pra 116 beleza aqui você vai apostar 4 aí você vai pra 112 aqui você vai apostar 8 aí de 8 que você tem você vai vai acabar perdendo aqui ó vai ficar 8 4 104 você perdeu você vai apostar 16 desses 16 vamos botar aqui na calculadora quanto dá 104 16 88 sua banca vai ser essa aqui 88 você perdeu aí você vai vir aqui ó 32 88 menos 32 56 aí você perdeu 32 você vai ter que apostar 64 você nem tem o 64 pra apostar você vai ter que botar o 56 né aí você vai botar aqui 56 pra tentar recuperar o récord e aí você vai acabar quebrando a sua banca você vai precisar aqui ó de 1 2 3 4 5 uma sequência de 5 récords seguidos pra que você possa quebrar a sua banca beleza aí você pode me falar mas você utilizou um stake aqui muito alto 4% você pode utilizar tudo bem 3% 2% se você não quebrar pela sequência que você tiver uma sequência de 5 6 apostas vai acontecer de talvez sua banca crescer muito você pode utilizar valores de apostas também pode acontecer de você não começar com 100 começar com um valor muito mais alto e vai chegar um momento ali que você talvez tenha que apostar um valor que a casa de apostas não suporta é um outro problema que o martingale tem quando você tem por exemplo apostar as vezes 5 mil reais você aposta 5 mil reais num jogo de campeonato europeu é uma coisa as casas de apostas aceitam na maioria das vezes um stake como essa a depender do momento também e se você aposta 5 mil reais num campeonato brasileiro da série D por exemplo as vezes o mercado suporta esse stake então você acaba sendo limitado pelas casas de apostas e acaba não conseguindo realizar suas apostas então isso aqui é um problema muito grande que acontece no martingale eu já citei exemplos sequência ruim limitação das casas de apostas fazendo com que você uma hora ou outra você vai acabar quebrando o gráfico para quem utiliza o martingale é basicamente esse aqui é muito parecido com o método de Alvin você está aqui você cresce aí você cai aí você cresce aí você cai aí você cresce e você cai quanto mais alto você ir maior a queda e aí vai chegar um momento que talvez você caia aí volta para o mesmo lugar cai e volta para o mesmo lugar e depois acaba aqui quebrando a sua o gráfico para quem aposta em martingale é basicamente esse aqui depois você pode colocar na planilha fazer vários exemplos vários estudos que você vai acabar sofrendo com vários problemas aqui no método de martingale que algumas pessoas apoiam mas boa parte pelo menos 99% das pessoas não recomendam o método martingale ou principalmente não recomendam também beleza e é que nós vamos para os métodos mais tradicionais convencionais que os apostadores utilizam que são recomendados para as apostas esportivas apostas com agestão fixa como é que é isso vai pegar o valor da sua banca e vai sempre colocar esse valor fixo aqui se sua banca for 100 reais então você vai sempre utilizar 2 reais nas suas apostas beleza sempre 2 reais sempre 2 reais é um método prático é um método simples é um método fácil que muitos apostadores iniciantes podem aplicar tranquilamente aqui nas suas apostas o problema maior é quando a sua banca cai muito cai consideravelmente e quando a sua banca sobe consideravelmente quando existe um movimento muito brusco na sua banca vamos supor que você perca a sua banca pela metade nesse processo aqui de 2 em 2 você tem uma bad hand que dura um mês ou 2 e aí sua banca abre para aqui para 50 reais desses 50 reais você vai continuar apostando 2 reais é um pouco agressivo 2 reais não vai ser mais 2% de 50 não vai ser mais 2% de 100 reais você tem que adaptar fazer o ajuste porque senão o negócio complica para você e se continuar do jeito que vai você pode quebrar muito facilmente então quando existem essas quedas muito bruscas você precisa fazer o ajuste vamos citar o exemplo aqui por exemplo agora de você subindo a sua banca muito alta vamos supor que você vai para 200 reais você está fazendo suas apostas 2 em 2% a sua banca chega a 200 reais você pode ir em 4 meses realizando suas apostas desses 4 reais não tem por que você desses 200 reais não tem por que você continuar apostando 2 reais da sua banca você vai estar utilizando aqui apenas 1% da stake você não vai estar utilizando o percentual recomendado para as suas apostas aí você também é interessante fazer um ajuste para 2% aqui da sua banca aí você vai passar a utilizar 4 reais então existem essas coisas que acontecem aqui na gestão de stake fixa que você precisa fazer o ajuste porque quando você chegar a um valor muito baixo para você quebrar é rapidinho em detalhes não precisa nem ser o mesmo período de tempo se você demorou 2 meses para perder metade da sua banca em questão de 1 mês você já perde aqui esse valor que restou então é muito importante você fazer o ajuste nesse momento para que você possa dar continuidade aqui na sua gestão de banca beleza? então coloca algumas regrinhas aí para que você possa realizar as suas apostas com mais tranquilidade quando nós vamos aqui para o método de gestão variável aí nós temos algumas mudanças é totalmente diferente da gestão de banca fixa na variável você vai utilizar aqui você tem sua banca de 100 reais e você acaba aqui utilizando entre 2 a 5% da sua banca 5% da sua banca isso aqui é um método muito bom porque sempre que você encontra valor nas suas apostas você aposta com um valor mais alto sempre que você encontra uma aposta que não tem tanto valor contra as outras você aposta um valor mais baixo e assim dessa forma você consegue extrair valor com mais facilidade das casas de apostas sempre que você vê muito valor você aposta um valor mais alto sempre que você não vê tanto valor você pode dividir o tamanho da sua stake nas apostas que você faz o grande problema aqui é que a maioria das pessoas que apostam existe um estudo que diz que 95% dos apostadores não são lucrativos esse estudo pode ser real pode ser aproximado mas o que acontece é que na vida também 5% das pessoas é que tem sucesso na maioria das vezes e a pequena parcela ela vive ali no padrão de vida e acaba não tendo tanto sucesso acaba tendo dificuldades então a maioria das pessoas não sabem precificar sabendo disso a maioria das pessoas não sabem precificar e se você não sabe precificar você vai sentir muita dificuldade principalmente no controle emocional para quando você levar um head com stake alto com valor mais alto porque o iniciante ele é assim quando ele aposta com valor mais alto ele acredita cegamente que aquela aposta vai bater só que aí essa aposta acaba não batendo então isso dói para você para um cara que tem um pouco mais de maturidade ele aposta com stake mais alto de 5% em alguns jogos ele sabe tranquilamente que se aquela aposta não bateu mesmo assim ela continuaria tendo valor porque ele tem um método de aposta que já é validado a longo prazo ele já tem uma certa maturidade e se acontecesse alguma situação parecida com aquela tranquilamente ele ia apostar de novo porque ele sabe que é uma situação que tem valor é uma aposta de valor então isso acaba pegando muito nos iniciantes e talvez o indicado seja fazer o valor fixo aí para quando você tiver uma noção melhor sobre o longo prazo para quando você tiver uma certa maturidade nas apostas para quando você souber precificar muito bem as suas seus jogos aí você já muda aqui para o método de stake variado beleza tem um outro ponto aqui que é muito interessante também que é a questão do percentual da aposta da banca que você vai utilizar sempre o valor fixo então se você definir que sua gestão de banca é de 2% 2% da sua banca sua banca é de 100 reais então isso quer dizer o que que você vai pegar na primeira aposta que você vai fazer você vai fazer uma aposta de 2 reais esse é o valor da aposta e aqui ela vai sua banca ela vai para 102 se você utilizar uma alta de 2 nas suas apostas se esse valor está em 102 você vai pegar 2% desse valor de 102 beleza vamos supor que vai chegar aqui o valor da esteca aqui não vai ser mais 2 reais ele vai ser 2,08 beleza e aí você vai apostar esse valor ele vai para 104,08 e aí 2% desse valor ele não vai ser mais 2,08 2% de 104,08 ele vai ser 2,12 e aí aqui vai dar 108,20 beleza e assim sucessivamente você vai sempre ajustando o valor da sua stake pegando 2% do valor atual da sua banca esse é o método de gestão percentual só que tem um probleminha aqui um probleminha o pró é o pró desse método é que quando você está em uma sequência boa em uma curva positiva a sua banca ela cresce muito mais rapidamente porque você está aproveitando ali a sequência boa sempre aumentando o valor da sua banca só que o ponto negativo é quando você cai então se você for um apostador que constantemente pega essas variações negativas essas variações negativas elas prejudicam demais o método de quem utiliza o valor percentual da banca nas suas stakes por quê? porque quando vier uma sequência ruim ela do mesmo jeito que sobe muito rápido ela cai muito rápido ela começa a cair cai muito rápido também porque você já não está utilizando um valor de dois reais esse valor está crescendo e se você chegar a esse ponto aqui por exemplo vamos supor que você já está utilizando três reais da sua banca nesse ponto aqui no ápice da sua banca você está utilizando um stake de três para você perder dinheiro é muito mais fácil do que se você tivesse mantido o valor fixo na verdade se você tivesse mantido os dois reais ela cairia mais devagar e quando ela cai mais devagar você perde muito dinheiro na verdade ela cai mais rápido você perde muito dinheiro e para você conseguir dar a volta por cima é muito mais difícil porque você já perdeu muito dinheiro e aí o valor que você começou a dois aqui era três quando você está aqui é um então para você votar o que era antes você vai ter que ralar bastante você vai ter que acertar muitas apostas para que você saia de um real apostado para até chegar a uns cinquenta e voltar a dois então você tem uma queda muito contínua aqui você permanece em réde por muito mais tempo beleza? esse é um problema aqui que quem trabalha com stake fixa acaba não sofrendo tanto o crescimento é mais devagar mas também a queda é mais tranquila não é tão brusco como esse aqui então isso acaba afetando o emocional também até por isso que o indicado para os iniciantes é fazer um stake fixo depois quando você já tiver uma certa maturidade você poder utilizar um stake variável e se você for um cara que ganha consistentemente se você tem uma margem de acertos muito alta talvez o método percentual seja legal para você porque o método de stake variável se você tem isso aqui se você tem muito réde com valor alto réde e muito green com valor baixo talvez você tenha aqui 55% de acerto das suas apostas 55% de acerto que é uma taxa de acerto legal e talvez você fique no prejuízo um prejuízo que com stake fixa você não teria então isso acaba acontecendo muito com os apostadores de sofrer réde com stake alta e ter muitos ruins com stake baixa isso acaba afetando o resultado no final do mês e você tem que sempre pensar uma coisa maximizar os ganhos e minimizar as perdas se você tem um método de gestão de banco que está prejudicando seu lucro no final do mês não tem por que manter aquele método você pode utilizar a planilha do excel para fazer esse estudo colocar suas apostas ali anotadas pegar uma quantidade de 300 apostas mais ou menos dessas 300 apostas que você pega você faz um estudo se eu tivesse utilizado aqui o método de martingueio como era que seria o meu resultado em que ponto eu iria quebrar esse seria o estudo onde você iria quebrar aqui o método de stake fixa seria mais fácil será que daria mais lucro para mim ou será que o método de stake variável está sendo bacana para mim posso manter será que eu posso adaptar o meu método de stake variável para o meu método de stake percentual esse é um estudo que você precisa fazer na sua planilha de excel na próxima aula eu vou disponibilizar aqui uma planilha de excel para que vocês possam realizar suas anotações e fazer esse estudo detalhado também espero que vocês tenham gostado dessa aula se ficou alguma dúvida deixa nos comentários lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos apostadores todo mundo tem um grupo de apostas no whatsapp pega esse vídeo manda lá no grupo provavelmente você tem mais de um também manda lá para todo mundo que aposte também para que eles possam entender sobre a gestão de banca e saber que não existe uma regra clara para isso existem várias formas de você fazer sua gestão de banca você pode dividir ela em 100 unidades 50 unidades pode tratar não pelas unidades mas pela porcentagem da sua banca isso é tranquilo também não tem problema de você tratar dessa forma o que importa é você entender o melhor método que se encaixa com a sua estratégia de apostas onde você possa sempre maximizar os ganhos e minimizar as pênis beleza? tamo junto e até o próximo vídeo tchau